Fala rotineiros, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina e esse vídeo de hoje é um Rotineiro News, seu boletim diário de notícias e informações de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então roda a vinheta! Nessa quinta-feira, dia 16, a apresentadora Ana Hickman virou um dos principais assuntos do Twitter. Ela foi colocada para os tópicos mais comentados do microblog de 140 caracteres. Após publicar uma foto da sala de sua casa nas redes sociais, a imagem feita do alto viralizou, já que o cômodo de Ana é verdadeiramente enorme, talvez maior do que a casa de muita princesa por aí. De acordo com informações do portal de notícias Ego, a famosa mora em uma propriedade na cidade de Itu, no interior de São Paulo. O imóvel da comunicadora do hoje em dia teria incríveis 6,5% de 5 mil metros quadrados. Uma casa grande no Brasil com uma família de 4 ou 5 pessoas costuma ter 100 metros quadrados. Ou seja, ela mora em uma propriedade 65 vezes maior do que uma casa grande tradicional. Há muitas pessoas no país que moram em locais com 30 metros quadrados, por exemplo. Uma das pessoas é a irmã da famosa, Isabel Hickman. Ela fez uma piada sobre o assunto e garantiu que apenas o sofá da sala de Ana era maior que sua casa inteira. Apesar da declaração ser uma brincadeira, ela acabou soando como uma reclamação. Isabel não tem do que reclamar. Irmã de uma ex-top model, ela foi escalada para desfilar 6 vezes no São Paulo Fashion Week. Veja abaixo um tweet que mostra a foto da casa da apresentadora da Record que acabou viralizando. Eu ri demais porque foi tudo com muito bom humor. Moro em um estúdio, disse ela ao falar sobre a situação. Nas redes sociais, muita gente fez os famosos memes para brincar com o palácio da Ana. Será que ela comprou com o programa do Minha Casa Minha Vida? Questionou um internauta. Outro internauta disse que dava para treinar baliza na sala da Ana Hickman. Ana disse que está rindo de tudo isso e que sua casa não é tão grande quanto parece. Outro internauta disse que agora é oficial, que o Rock in Rio não será mais na cidade do Rock e que ele teria sido transferido para a sala de Ana Hickman. Mas e aí galera, você achou exagerado mesmo a sala dela? Deixe suas opiniões aí nos comentários. Bom, rotineiros, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabe. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal caso vocês ainda não forem inscritos e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Falando em redes sociais, minhas redes sociais vão estar aparecendo desse lado aqui. Segue lá, Twitter, Facebook e Instagram. Desse outro lado vai estar aparecendo o Apoia-se do canal caso você queira se tornar um apoiador desse projeto. Sugestões e pautas de notícias e vídeo vocês podem estar deixando lá no Twitter que é o que está aparecendo aí na tela e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. É nóis, tamo junto, até a próxima e eu fui. Tchau!